Estamos aqui com o CEO da NBA Brasil, Rodrigo Vicentini, cara. Obrigado por comparecer com o Critique. Imagina, obrigado. Ótimo estar aqui com vocês. Feliz da vida com esse papo. Cara, o tema é muito interessante, né? Eu sou de uma geração que eu vi Jordan, Pippen, a geração de 90, do Chicago Bulls, inesquecível. Só que eu nunca vi algo tão impressionante que é o que está acontecendo no Brasil hoje com relação à NBA. Como que você observou, o que você acha que aconteceu esse crescimento tão forte da NBA nos últimos anos no mercado brasileiro? A gente vive um momento muito importante da NBA aqui no Brasil. Hoje, pra você ter uma ideia, a gente tem mais de 45 milhões de brasileiros declarados fãs da marca, fãs da liga. Não estou falando da modalidade de basquete. Então, corroboro com o que você falou, realmente a liga vive um momento muito especial. E acho que tem inúmeros fatores, né? Acho que tem a questão do esporte, que o brasileiro adora esporte. A gente pratica inúmeros esportes. A gente é super competitivo. Se tiver um campeonato de bolinha de gude aqui, a gente vai brigar pra ver quem vai ganhar. Então, ou seja, a hora que você vê um esporte que é incrível, que todo mundo joga e gosta, que é o basquete, já tem um terreno muito fértil pra gente explorar. A hora que a gente pega a questão da marca NBA e da liga, a gente tem no nosso DNA algo que é tratar bem, né? Ou seja, a experiência é muito legal. Então, você falou da época do Jordan que se acompanhava, né? Os produtos que a gente comercializa do Chicago Bulls, os jogos que a gente transmite, os eventos que a gente faz, a gente trata muito bem o fã. E a hora que você mistura o tipo de esporte, gostar de jogar basquete, em tratar bem o brasileiro, essa mistura é muito forte, né? E dá muito certo aqui no Brasil. Então, as grandes iniciativas que a gente faz aqui em território nacional trazem resultados muito bons e corroboram com essa questão da marca estar muito quente aqui. Sim. Agora, a cultura do basquete no Brasil, ela sempre esteve aí, né? O Brasil sempre foi um cara interessado em basquete, mas talvez com uma comunidade desmobilizada, né? Qual foi a estratégia da NBA na tua gestão de poder mobilizar, aglutinar essas pessoas pra poder fazer a marca crescer, enfim, o esporte? A gente percebe, né? Primeiro, que o basqueteiro é super exigente. Arrisco a dizer que mais do que qualquer outro esporte, né? Super crítico. Então, você tem que tratar com muito carinho essa base mais exigente, o fanático pro basquete. E tem um lado que a gente percebe aqui no Brasil muito único, comparado com o resto do mundo, que é a NBA é muito consumida dentro de quadra, né? Entender o resultado dos jogos, entender o que o Lebron James fez na noite anterior, os recordes quebrados, quem vai ser campeão e tudo mais. Porém, eu tenho muito brasileiro consumindo a NBA sem saber muito do esporte. Então, na hora que a gente vê o crescimento dessa comunidade super engajada, tem muita gente consumida fora da quadra. Então, se você vai numa Avenida Paulista, Paria Lima, Festival de Música, o que quer que seja, você vai encontrar uma menina ali, um menino, usando uma regata do Chicago Bulls. Se eu perguntar por que você está usando esse produto, pode ser que ela saiba tudo. Mais do que eu até, tem todas as estatísticas de cor. Mas pode ser que a pessoa fale, porque eu estou compondo o meu look. A NBA pra mim é fashion, é formação de tendência, é opinião, é atitude. Ou seja, a gente percebe que a gente está muito bem abraçado com o ecossistema de basquete, com o jogo, mas transbordando muito fora do esporte. E aí eu vejo um crescimento muito único, assim, que justifica a marca. Ou seja, a gente é visto como uma liga esportiva, mas no fim do dia é uma grande marca. Uma marca global, muito aspiracional, que dita tendências e é muito bem consumida aqui no Brasil. O que você está fazendo com o ecossistema de basquete,